O escritor Sir James Matthew Barry, conhecido pelo seu pseudônimo J.M. Barry, nasceu em 9 de maio de 1860 na Escócia. Romancista e dramaturgo, ele foi autor de muitas obras pra teatro e literatura, mas nenhuma tão famosa quanto a peça infantil, O Menino Que Nunca Quis Crescer. Aí você diz pra gente, O Menino Que Nunca Quis Crescer, essa peça eu nunca ouvi falar, Maitê. Mas do personagem principal dela você com certeza já ouviu. A peça foi escrita há mais de 110 anos e contava a história de um menino encantado que sabia voar e que morava num lugar que ninguém crescia, onde tinham fadas, sereias, piratas e índios. Essa é a história de Peter Pan, o menino que nunca quis crescer. Barry escreveu a peça em 1904 e em 1911 ele transformou a peça em romance. Mas Peter Pan ficou famoso no mundo todo com a clássica animação da Disney nos anos 50. Afinal, quem poderia esquecer? Mas é claro, como toda grande história, ela sempre acaba sendo revisada de geração em geração. Peter Pan junto com a Wendy e todos os outros habitantes da Terra do Nunca já tiveram algumas versões pro cinema. Hoje, no programa Listas, nós recomendamos três visões bem diferentes do mundo do nosso querido Peter Pan. No filme Peter Pan de 2003, o diretor australiano PJ Hogan faz a adaptação mais clássica da obra do Barry. Essa versão é a única adaptação autorizada pelo Great Armour Street Hospital. Sim, é um hospital que detém os direitos do personagem. Olha que coisa linda, né gente? Quando o escritor faleceu, ele deixou a herança do Peter Pan pra esse hospital inglês que só atende crianças. Até hoje, a maior fonte de renda do hospital vem da obra do escritor. E essa versão de 2003 faz justiça à obra do Barry. Peter Pan, como era falado na primeira dublagem da Disney, ou Peter Pan, como se fala hoje, é feito com o maior carinho e o maior rigor do mundo. As filmagens demoraram 12 meses e os atores tiveram um longo processo de aprendizado pra poder aprender a voar. Usando cordas e arreios, que é uma espécie de bungee jump mais controlado. As cordas foram tiradas na pós-produção, é claro. Em histórias clássicas desse jeito, muitas vezes o vilão é tão icônico quanto o mocinho. E o vilão da Ferra do Nunca dispensa apresentações, né? Capitão Gancho é o líder dos piratas que tocam o terror nessa ilha mágica. É o vilão que dá o título do filme do Steven Spielberg. Aqui, os eventos acontecem alguns anos depois dos acontecimentos do romance original. Em Hook, Peter Pan, interpretado por Robin Williams, cresceu e virou adulto. Agora ele é um advogado de sucesso que não tem nenhuma memória da sua infância na Terra do Nunca. Tudo isso muda quando o Capitão Gancho sequestra os seus filhos e obriga a voltar pra Terra do Nunca. E aí ele tem que encarar a sua infância perdida. Além de Robin Williams, Dustin Hoffman faz o carismático Capitão e Julia Roberts faz a fada companheira de Peter Pan a Sininho. Mas se você, como eu, ficou impressionado e comovido com a conexão que o Peter Pan tem com o Hospital Pra Crianças, que hoje em dia cuida dos seus direitos, nós também temos o filme perfeito pra te indicar. Ai, meu Deus, por que a gente escolheu só três, Maite? Tem muito mais. Vamos lá, tem De Volta a Terra do Nunca, que é a continuação da animação. Tem Em Busca da Terra do Nunca, que é lindo, é meu favorito do Peter Pan, com Johnny Depp fazendo o papel do escritor, J.M. Barry. Tem a Kate Winslet, maravilhosa. Tem aquela criança meio extraterrestre, que é o Freddie Highmore, que agora já é um adulto e tá fazendo, inclusive, Bates Motel. Tem Pan, que tem a participação do Hugh Jackman. Tem Tinkerbell, que fala só sobre a Sininho. Tem a série Once Upon a Time, que reúne vários personagens de contas de fadas vivendo no mundo real. E aí tem o Gancho, feito pelo Colin O'Donagher, como se não bastasse. Tem um musical da Broda e Peter Pan acontecendo esse ano em São Paulo, com a direção do José Posse Neto, e Matheus Ribeiro arrasando no papel título. Com todas essas opções de transporte pra Terra do Nunca, não tem desculpa pra gente não dar uma passadinha lá. Eu odeio, eu odeio, eu odeio Peter Pan. O seu tempo chegou, Peter Pan. O seu tempo chegou, o seu tempo chegou. O seu tempo chegou.